Olá, tudo bem? Começa agora mais um Imóveis em Foco, a nossa revista eletrônica semanal sobre mercado imobiliário, arquitetura e decoração aqui na TV Tribuna SBT. E você sabe qual é a diferença entre loteamento e condomínio? Bom, nós vamos buscar essa resposta, mas o programa de hoje ainda tem muito mais pra você. Confira só o que nós preparamos. Nós vamos tirar uma dúvida de um dos nossos telespectadores sobre atraso em obras de entrega de apartamento. No Dicas do Profissional, você vai ver. Olá, eu sou Jaque Barros e a dica de hoje vai ser como tratar as costas de um sofá quando ele não está encostado na parede, fazendo divisão de ambientes. E Carol Zamboni traz pra gente uma decoração rápida pra quarto de bebê. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Imóveis em Foco, comigo, Letícia Vieira. Nós começamos o programa de hoje com uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre loteamento e condomínio? Uma cena comum no mercado imobiliário é encontrarmos corretores de imóveis que trabalham exclusivamente com loteamentos. A área desperta interesse de muitos e pode ser um bom investimento pra quem quer sair do habitual. Porém, é fácil confundir a definição de loteamento com o conceito de condomínio. Contudo, ambos possuem algumas diferenças básicas. Letícia, esse loteamento, ele pode ser um loteamento aberto ou um loteamento de lotes de condomínio fechado. O loteamento aberto é, na verdade, o nascimento de um novo bairro, onde você tem vias de transporte, vias de acesso, e aquele bairro é dividido em quadras e lotes. E a partir daí nasce um novo bairro. A gente tem um loteamento fechado, onde praticamente é uma associação de moradores que controla aquele condomínio, e a partir daí existem algumas regras, algumas limitações para que o proprietário possa construir no seu lote. Além disso, existe a cobrança de condomínio e, muitas vezes, o acesso ao condomínio fechado, ele é feito através de uma portaria onde existe uma segurança 24 horas. Já o loteamento aberto é um bairro, onde o trânsito de pessoas e pedestres é livre, não existe nenhum tipo de impedimento. E também o grande diferencial de loteamento aberto é que dentro daquele bairro podem ser construídos desde residências familiares, podem ser construídos prédios para futura moradia, comércio, pontos comerciais, serviços, chega até aquele bairro postos de saúde, padaria, escolas e daí nasce um novo bairro. O loteamento aberto é o nascimento de um novo bairro e o grande diferencial é que é um bairro planejado. É isso aí, sem dúvida, eu imagino que seja um grande diferencial mesmo. Um bairro planejado, todo organizado e aí quando a gente fala da entrega dele já com todas as vias, com todas as estruturas prontas? Isso aí, todo loteamento aberto, quando ele é desenvolvido por uma empresa de desenvolvimento urbano, a empresa entrega aquele loteamento com 100% de uma infraestrutura. O que consiste a infraestrutura? As ruas com pavimentação, rede de água, rede de esgoto, rede de drenagem e parte elétrica, rede elétrica. Então, o morador já chega com toda a infra necessária para a construção da sua casa, do seu comércio, para receber os futuros moradores. Bom, e aí quando a gente fala dos moradores, tendência de mercado, a gente percebe uma atração das pessoas por esse tipo de empreendimento? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem ainda aquela natureza que vem lá de quem é do interior, né? De quem nasceu numa casa, espaço aberto, espaço aberto para grandes sonhos, para realizar as suas conquistas. Então, a gente tem muito dessa cultura de ter terra. Quem compra terra não erra. Então, ter o seu espaço, ter a sua casa, construir o seu projeto de acordo com o que você quer, isso é muito importante. Isso está muito forte ainda no interior, isso é muito forte. A gente atua em algumas regiões, cidades aqui do estado do Espírito Santo. E estamos também entendendo que esse comportamento, ele tem cada dia mais presente em cidades, até na Grande Vitória, como Vila Velha, Serra e Cariacica, onde o lote cada dia mais tem conquistado as pessoas por buscar um novo modelo de moradia. Bom, e aí quando eu falo de modelo de moradia, acabou que me veio uma questão agora que eu acabei não perguntando no início, quando a gente falava de estrutura. Quando eu compro um lote dentro de um loteamento, ou aberto ou fechado, e como é que seria essa questão, essa diferença? Eu posso construir o que eu quiser ou existem regras pré-estabelecidas e quem é que estabelece essas regras? Boa pergunta. No loteamento aberto, pode ser um bairro, quem legisla o que pode ser construído ou não é a Prefeitura, através do PDM, Plano Diretor Municipal. Então, ali no PDM existem as regras com relação a tamanho de prédios a serem construídos, a área a ser construída, qual é o coeficiente de aproveitamento que cada lote pode ser implantado ali. Então, o PDM é o que legisla por um loteamento aberto. Já um loteamento fechado, que determina isso, é uma associação de moradores, onde ela determina padrões mínimos e padrões mágicos de construção. É importante frisar que dentro do loteamento fechado, muitas vezes é proibido área comercial, para montagem de comércio, qualquer tipo de atividade comercial. Ele é praticamente 100% o loteamento para fins residenciais. Então, eu posso afirmar, de certa forma, que loteamento é um ótimo investimento. Com certeza. A gente costuma dizer que tudo começa em um lote. Então, aonde você mora hoje, já foi um lote. A padaria da esquina do seu bairro já foi um lote. E hoje você possui grandes centros comerciais, grandes prédios, centros empresariais, que todos nascem no terreno, nascem um lote. Então, cada dia mais, o lote é um bom investimento. Energia solar é uma forma limpa e sem danos à natureza de se gerar energia elétrica por uma fonte de energia renovável baseada no sol. A DCN Energia Solar oferece aos capixabas a oportunidade de gerar a sua própria energia de forma sustentável e econômica, tanto para residências, quanto para empresas. Agende uma visita e surpreenda-se com essa tecnologia. Produza a sua própria energia solar com a DCN Energia Solar. Faça agora o seu futuro mais limpo. E antes de chamar o intervalo comercial, deixa eu aproveitar para te lembrar das nossas mídias sociais. Tem Instagram, tem Facebook, arroba imóveis em foco. Deixa lá o seu recadinho, eu vou adorar receber. E também quero aproveitar para te lembrar que no Tribuna Online, você consegue rever todos os programas e todas as matérias que a gente apresentou até hoje. Tá joia? Agora sim, a gente vai para um rápido intervalo. Mas não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta do nosso intervalo comercial. E no primeiro bloco, eu te lembrei das nossas mídias sociais, não é verdade? E lá essa semana a gente recebeu um recadinho de um telespectador que fala que tem atraso na obra, na entrega da obra do apartamento que ele comprou. E ele pediu para a gente perguntar como é que faz e o que ele pode fazer. E a gente foi procurar um advogado para conversar sobre isso. E aí, para falar sobre esse assunto, eu convidei mais uma vez o doutor Felipe Mata para que a gente converse, que vocês entendam melhor. E aí eu já vou colocar uma questão. Me parece que houve uma mudança recente, um posicionamento do STJ e algumas mudanças, então, em relação a essa questão do atraso nas obras. Que mudanças foram essas? O STJ, diante dessas discussões, ele definiu três situações recentemente que se tratam com relação à cláusula de tolerância de 180 dias do atraso da obra, que comumente era praticado nos contratos das construtoras com a prorrogação automática de 180 dias. E o STJ entendeu que essa prorrogação automática do contrato para a entrega da obra seria lícita. Então, seria legal, apesar de inicialmente ter se entendido de forma contrária, o STJ pacificou essa situação e falou da legalidade dessa cláusula que prorroga em 180 dias a entrega da obra. Bom, então, 180 dias a partir da data que estava prevista essa obra. Quando o nosso telespectador colocou lá a mensagem, ele não diz quanto tempo de atraso. Mas se tiver além dos 180 dias, ele pode recorrer de alguma forma. Até esses 180 dias é legal. Exatamente, Letícia. Após esse prazo, o consumidor, ele muitas vezes estava requerendo a cláusula penal juntamente com o lucro cessante. Essa cláusula penal, o STJ entendeu que não poderia se acumular com o lucro cessante. Deveria se requerer apenas uma coisa. Então, o lucro cessante, que seria o aluguel de uma sala comercial, ou até mesmo no imóvel que você comprasse, não poderia se acumular junto com a cláusula penal que estivesse prevista no contrato. Já com relação à tese repetitiva relacionada à inversão da cláusula penal, o STJ entendeu que é devido isso. Isso é lícito, Letícia, porque muitas vezes a construtora impunha ao consumidor um percentual de 1% no atraso, enquanto que para ela ficava omissa. Então, nesses casos, o STJ entendeu que é devido à inversão da cláusula penal em favor do consumidor. Bom, então, por exemplo, se o nosso consumidor comprou um apartamento de 100 mil reais e aí atrasou a obra mais de 180 dias, então 1% do valor desse imóvel seria a multa da construtora nesse caso. Poderia se inverter a cláusula penal e aplicar esse percentual de 1% que era devido em eventual atraso do consumidor. Bom, o consumidor pode entrar em contato com a construtora e tentar conversar com eles e, se tiver qualquer dificuldade, buscar, então, advogados que orientem da melhor forma. Sempre a orientação é buscar um profissional da sua confiança, que ele vai poder te orientar, para que você possa defender os seus interesses da melhor forma, porque são tantas cláusulas, tantos termos técnicos, que é sempre melhor procurar um profissional. Bacana, né? Esclarecedor. E lembrando, sempre procurar um profissional habilitado é sempre a melhor opção. Agora eu quero te fazer um convite. Que tal a gente conferir juntinhos o quadro Dicas do Profissional de hoje? Olá, eu sou Jaque Barros e a dica de hoje vai ser como tratar as costas de um sofá quando ele não está encostado na parede, fazendo divisão de ambientes. Tanto em salas amplas como em salas pequenas, muitas vezes a gente pega em situações que o sofá vai estar fazendo divisão de ambientes. Por exemplo, de sala de estar para sala de jantar. Então, se o sofá não for com o design apropriado, com as costas já estruturadas, para ter uma apresentação super bacana, a gente lança mão de artifícios para que tire proveito tanto do design criado, como talvez da funcionalidade do que a gente está usando. Uma situação é essa daqui. Esse ambiente, ele faz link com uma sala de TV. Então, para mudar o ponto focal e disfarçar o encosto do sofá, e ao mesmo tempo ter funcionalidade, foi colocado este banco e mesinhas de apoio lateral. Assim, a gente tem essa possibilidade de conexão com outro espaço. Aqui, além da funcionalidade, a estética também foi pensada. Não necessariamente uma estética simétrica. Outra situação é quando o sofá dá de costas para espaços menores, às vezes até de circulação. Então, a utilização de aparadores também fica muito interessante, principalmente quando há nichos para a colocação de adornos, apoio de livros, revistas. E se a situação for como essa aqui que a gente está apresentando, o sofá tiver a circulação também em esquina, é possível a utilização de dois aparadores, criando também um apoio lateral para o sofá. E quando o sofá tiver um encosto mais alto, é possível também utilizar um aparador como este, que tem bandeja e vai te servir de apoio até para oubar ou divisória com adornos. Além dessas três situações, várias outras são aplicadas, como, por exemplo, divisão com cachepôs, com divisórias, ripadas, biombos. Mas o que você não pode esquecer é pensar na altura do sofá para equilibrar com a altura da peça que você vai colocar e a composição do estilo que você está propondo para o ambiente. Essa foi a dica da semana. Espero que vocês tenham aproveitado. Me conte aí qual foi a dica que você mais gostou. Eu sou Jaque Barros, arquiteta. Bacana essa dica, hein? E no próximo bloco você confere mais uma edição do Deforalisa. Veja só o que Carol Zamboni aprontou essa semana. Essas músicas eu não podia cantar, não, gente. Assusta a criança. Daqui a pouco eu vou arrumar um filho, gente. Deus é pai. Vai ficar eu e Letícia. Maurício. E o nome da minha filha é Laura. Já está escolhido, você sabe, né? Se for homem, não tem o nome. Maurício quer Oscar, porque é o nome do fundador do Fluminense. Fluminense! Não dá para mim, gente. Não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho mesmo. E já, já a gente está de volta. Música Daqui a pouco eu vou arrumar um filho, gente. Deus é pai. Vai ficar eu e Letícia. Maurício. E o nome da minha filha é Laura. Já está escolhido, você sabe, né? Se for homem, não tem o nome. Maurício quer Oscar, porque é o nome do fundador do Fluminense. Fluminense! Não dá para mim, gente. Não dá para mim, gente. Olá, estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um belo quartinho de bebê, todo combinando comigo em tom de azul, de uma mãe que já estava com oito meses de gestação. Então a obra precisava ser super rápida. Então faz o seguinte, pega sua cadeirinha de balanço se você tiver e vem comigo que o Decoralizo já vai começar. Música E hoje eu estou aqui com a Cris Bala, arquiteta, que vai mostrar um pouco para a gente desse quartinho lindo de bebê do Rafael, que foi um quartinho de uma obra super rápida, porque o bebê já estava quase chegando quando você começou aqui o projeto. Conta para a gente como foi esse desafio, Cris. Então, quando o papai e a mamãe do Rafael me procuraram, já estava com oito meses de gravidez, então teve que ser uma obra super rápida. Eles vieram me pedindo muito a introdução do azul marinho, o azul, o branco e o cinza. Foi uma obra muito rápida, todos os móveis foram comprados online, a gente tentou usar mais as cores, o papel de parede, só a marcenaria e os nichos que foram feitos com o marceneiro. Na prateleira. Então, foi uma coisa que a gente tentou fazer o mais rápido possível para poder já estar recebendo o Rafael da melhor forma possível, tanto esteticamente como na funcionalidade mesmo para o dia a dia. E quando a gente fala de obra rápida, a gente também fala de obra limpa, né? Assim, você citou aí materiais que não causam sujeira, que são rápidos de serem instalados. Você também teve essa preocupação, né? Já que a mãe estava gravidona, assim, de barrigão, o Rafael quase chegando. Então, você também teve esse tipo de cuidado, né, Cris? Isso. Nem as paredes foram pintadas, porque elas já estavam pintadas, já estavam de uma cor legal. A iluminação a gente não trocou também, por fato que eles estão mudando para outro imóvel recentemente, daqui a um tempo. Então, só a parede azul mesmo que foi pintada, a colocação do roda-meio, o papel de parede. O piso também já existia, é um piso de madeira, né, que traz um aconchego para o quarto. Então, com certeza, foi uma obra super rápida e sem sujeira. E um ponto que você estava me falando, que talvez muitas pessoas em casa se identifiquem, é que é um imóvel alugado. E o casal pretende se mudar daqui a pouco para um imóvel deles. Então, você tinha que pensar em tudo que é que eles pudessem depois levar para esse imóvel, né? Você também teve essa preocupação, né, Cris? É isso aí, Carol. A gente pensou em minimizar os custos e para futuramente, se eles puderem, né, estar levando esses imóveis também para esse outro imóvel, eles pensam em ter outro filho. Então, por que não, né, ir reutilizando e aproveitando esses imóveis num novo espaço? E aí eu estava reparando, Cris, que a planta desse quarto é um tanto quanto recortada. Imagino que deve ter sido um desafio no começo fazer o layout desse espaço, né? Quantos metros quadrados tem esse espaço também? Fiquei curiosa. Então, tem em torno de 8,5 metros quadrados e no começo foi realmente muito desafiador. Tive que quebrar muito a cabeça para poder encaixar todos os móveis que a cliente pediu. E aí ela me mostrava o que ela gostava e eu ia tentando encaixar a combinação, né, do berço com o trocador, com o armário. Então, foi um pouco desafiador para encaixar tudo isso no espaço e fazer com que eles ficassem ergonomicamente legais, né, e também bonitos esteticamente. E também não perder essa circulação, né? Porque mesmo com vários móveis que você consiga colocar aqui, a gente tem uma ampla circulação com tapete grande aqui no meio. Eu achei que ficou incrível essa circulação desse espaço e eu quero que você conte para a gente, desde a entrada aqui desse quarto, um pouquinho de cada elemento que você conseguiu colocar aqui. Então, logo quando a gente entra no quartinho, a gente tem um roupeiro, né, que tem as roupas do Rafael visível, então a mãe consegue ver, escolher a roupinha. Logo do lado tem um nicho com os bichinhos, tem a poltrona de amamentação com abajuzinho. Logo do lado da poltrona a gente tem a janela, na qual a mãe pode estar lá amamentando o bebê, o sol bate. Temos o berço, né, localizado ao lado do trocador para ficar mais funcional, prático para a mãe no dia a dia. E em cima do trocador a gente tem uma prateleira com adornos, a gente também fez com o serralheiro para poder embutir na marcenaria, para botar as fraldinhas, né, o porta-fralda. E logo próximo da poltrona de amamentação a gente colocou um tapete que remete a uma bola de futebol, que também é ótimo para quando a criança começar a engatinhar, vai ter uma textura legal para ela brincar e para aproveitar esse espaço. Você falou que não mexeu na iluminação, falando um pouquinho agora sobre iluminação, mas você conseguiu posicionar super bem todas as coisas perante essa iluminação existente e ainda conseguiu acrescentar uma lâmpada de LED, né, desmerizável, para ter esse conforto para o bebê, né, Cris? É, a ideia não era mexer nos pontos, porque eles queriam mesmo economizar nessa área para estar investindo no novo apartamento, mas aí a gente usou, né, essa iluminação aqui acima da marcenaria, da prateleira, para poder quando quiser apagar todas as luzes e ter uma luz mais dimerizada, mais suave, uma coisa mais aconchegante mesmo, para o bebê e para a mãe. E o que eu achei muito bom também, Cris, que o fato dessa base neutra que você usou já existente, você conseguiu contrastar com esse azul que era um pedido da mãe e ficou lindo com essa parede de destaque aqui no fundo, deixa o quarto super aconchegante, super gostoso, né? É, a gente já tinha uma base neutra, a mãe pediu, fez essa questão de ter o azul, né, marinho, que é uma cor muito bonita. No começo fiquei um pouco preocupada por ser um quarto pequeno, mas aí a gente conseguiu encaixar direitinho no quarto, colocamos o roda meio, né, colocamos o papel de parede da metade para cima, então deu uma balanceada, não diminuiu o tamanho do quarto, ficou bem aconchegante e eles adoraram, afinal. Parabéns, o projeto ficou incrível, Cris, achei que você deu super conta aí do resultado e ficou maravilhoso esse projeto. Obrigada, Carol. E aí, gente, curtiram esse quartinho porque eu adorei, mamães aí de casa, que tal animarem fazer esse quartinho de neném? Quem já tá aí ou de barrigão de oito meses, saiba que ainda dá tempo. Letícia, que tal animar aí e já emendar o segundo neném? Eu fico por aqui e vejo vocês no nosso próximo Decoraliza. Um beijão e até lá! Ai, gente, que lindo ficou! Isso ainda mexe muito comigo, acho que vai mexer pro resto da vida, né? E Carol, de jeito nenhum, uma luta mal, mal começando a sentar agora. Acabou de fazer quatro meses, espera mais um pouquinho, acho que não quero outro não, hein? Bom, e o nosso programa de hoje, infelizmente, chegou ao fim, mas antes de ir embora, eu vou te lembrar mais uma vez das nossas mídias sociais. Tem Instagram, tem Facebook, lá você pode mandar alguma sugestão de pauta, faz alguma pergunta e a gente vai buscar um profissional pra responder, tudo bem? Também quero te lembrar que você pode assistir esse programa e todos os outros no Tribuna Online. Tá tudo lá pra você rever a hora que você quiser. E, claro, tô te esperando no próximo programa. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho